Música Todo dia o sol levanta E a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a terra cora E a gente chora porque fim da tarde Quando a noite a lua avança E a gente canta a velha noite Madrugada o céu despega E a gente dorme sonhando um dia E a gente canta o sol de todo dia E a gente canta o sol de todo dia E a gente canta o sol de todo dia Quando a noite a lua avança E a gente canta o sol de todo dia Madrugada o céu despega E a gente canta o sol de todo dia E a gente canta o sol de todo dia E a gente canta o sol de todo dia